É uma bolha, é uma bolha, ele falou ontem de minoria, né, mas é uma bolha barulhinha. E chega nos jogadores pra caralho. Chega e mexe com os caras. Teve uma época, o Zé narrava e ele chamava o... Fernando Praes. Não, era o Leandro Banana de Homem Canela. Aí ele fazia gol de cabeça e ele falava, gol de canela! Uma vez a gente vai, antes deixavam a gente fazer, né, depois a pandemia fudeu, você não entra mais na academia. A gente tá assistindo um treino lá e os jogadores, vai Homem Canela! Então você fala assim, da onde que o cara ouviu? Então isso chega no carro. O Leandro Banana não ia dar entrevista pra vocês nunca, né? O Palhaço Casquinha, o Deverson também, que a gente inventou. Teve uma época que a gente pegou pesado com o Deola. Felipe Melo, o Felipe Melo boa no título, né? É, então. A gente ficou com medo de apoiar o Felipe Melo. O Felipe Melo. Meu, a gente desceu no campo assim, e foi uns jogos antes esse cara aqui. É, porque foi assim, ó. Libertadores, o Felipe Melo, jogo do Boca lá. Falhou no gol lá, beleza. Aí no jogo da volta, antes do jogo. Ah, eu lembro da sua narração. Ele postou até no Instagram, assim, não desista nunca, não sei o quê, que aqui é guerreiro e tal. Aí no lance do gol do Benedito aqui no Allianz, ele para na jogada. Ele larga. E aí, na narração, eu lembrei na hora, mano. Eu lembrei do Instagram, eu falei, pô, que ídolo que é você? Que vai no Instagram, fala que não é pra desistir e desiste da jogada. Que, pô, aí vai e passa no Neto no outro dia, a abertura do programa, né? É mole. Puta que pariu, agora fudeu. No título, a gente desce no campo. Aí, Palmeiras segue, campeão brasileiro. Os caras não esquecem. Aí a gente dentro do campo lá, fazendo vídeo. Caramba, o Dudu falou com a gente. O Egídio, o Egídio não, o Zé Roberto. O Maurício Manieri estava trocando ideia. O Maurício Manieri estava lá, trocando ideia. Aí a gente ia até o vestiário, porque estava liberado. Quem está subindo? O Felipe Melo. Ele veio subindo, rindo, assim, com outro cara. Outro cara que estava assim, ele estava assim. A hora que ele fez assim, ele fez assim, ó. Pum, fechou. Eu falei, pô, deu. Corre! Ele vai te fuder, mano. Ele vai te fuder, gente. Corre! Aí ainda eu falei pro Nery, eu falei, vamos filmar com ele. O Nery nem fuderam, o cara vai bater na gente. Ele ficou bravo. Ele olhou a gente, assim, fechou, mano. E ele é um cara que acompanha. O Dudu acompanha muito. O Dudu segue vocês, né? Sim, sim. O Dudu acompanha, posta. O Dudu já repostou uma narração que eu fiz do gol do Duduzinho lá. O Duduzinho tava brincando lá no Allianz. Ele narrou o gol do filho dele. Repostou lá. Então, mas é foda, né? Porque vocês tentam fazer uma, às vezes, uma narração ali também um pouco mais caricata, tal. E o jogador fica puto, né? É, tem hora que não. Ah, tem uma dessas legal do Claudio Ritchie com o Rafael Marques. Rafael Marques acabou o jogo. Na coletiva, foi. Na zona mista. Na zona mista. Na zona mista acabou. Não lembro, acho que o Palmeiras tinha ganho. Perdido. Mas o jogo foi bom, assim, tipo um 2x1. O Palmeiras amassando e ele não jogou bem. Aí, na zona mista, o Claudio Ritchie foi perguntar pra ele. Ele falou assim, ô, Rafael, você que não jogou bem, né? Por isso, por isso, por isso. O que você achou do jogo? Ele, não, eu não concordo com você. Eu acho que eu joguei bem. E o Claudio Ritchie, não, você jogou mal, cara. Nossa. Você jogou mal. Responde aí, vai. Tipo assim, não foi com essas palavras, mas tipo assim. Ficou mó climão. Jogou mais ou menos, ele falou. É, jogou mais ou menos. Ele ficou puto, né? É difícil. Mas isso é foda, também, falar pro cara, né? É difícil, é difícil. Porque é muito objetivo. Tem gente que falar que o cara jogou bem ou mal. Às vezes a gente já conversou com alguns jogadores. Meu, sai. Porque você é torcedor, cara. Então, às vezes, não tem como. Às vezes, escapa. A narração dele não é igual a do Luiz Roberto. Não. O Palmeiras tomou gol do Boca e ele tava puto. Exatamente. A gente nunca narrou o gol do adversário, né? No máximo, avisa. Saiu o gol dos caras. A gente nunca narrou. Esses negócios de brigar também. Tava lembrando aqui, Nery, do Rafael. E teve mais um, cara. Puta. A gente vai conversando aqui, eu vou lembrar. Dessas histórias. Mas assim, eu sempre falo, cara. Principalmente pra chat. Ninguém tem salvo conduto de cornetagem. Ah, lembrei. Do Gabriel Jesus. Na Copa do Brasil, Gabriel Jesus tava com ombro machucado. Lembra disso? Primeiro lance contra o Santos, ele perde o gol. 15 segundos, ele perde o gol. Aí você vai aprendendo, né, mano? Eu não era repórter. Sempre narrei. Nesse jogo, eu fiz reportagem de zona mista. Eu falei, ah, o Gabriel foi o último que passou na zona mista. Só tinha ele pra falar. Ele tava indo embora. Eu falei, ah, pô, vou perguntar. Eu cabação, né? Não sabia formular a pergunta. Ele falou, Gabriel, pô, primeiro lance, você perde o gol. E depois você recupera, tal. O Palmeiras é campeão. Ele olhou pra mim e falou assim, pô, você podia me dar os parabéns, né? Eu fui campeão. Pô, o Palmeiras é campeão. O cara vem lembrar que eu perdi o gol. Tá no sangue do Palmeiras, né? Eu perdi a chance de refazer a pergunta. Ah, mas é isso, é. Mas é, você vai aprendendo, mano. E é legal que acaba sendo uma escola também, né? O Eber Rádio Verdão. Pra muita gente que... Pô, lá você é produtor, você é câmera, você é narrador, você faz de tudo, cara. E já teve algum jogador que foi cobrar vocês já, tipo... Comigo, não. Já, não vocês indo lá, trocando ideia, o cara ficando puto, um jogador chegar e cobrar. A gente já recebeu de assessoria de jogador, tipo assim, ó, pega leve, da assessoria do Palmeiras, não dessa agora, mas de algumas gestões passadas, tipo assim, mano, dá uma segurada, assim, vocês estão criticando muito, né? Coisas assim, mas nada grave, assim, de... Não, a gente tenta criticar, mas... É que a gente faz, cara, a gente faz a linha do torcedor, mas a gente sabe também que a gente tem uma responsabilidade. Não arrasta, assim. É, não, a gente não xinga ninguém, no máximo a gente ali extrapola no, tipo, na opinião, no calor do momento, tipo do Felipe Melo, ah, porra, Felipe, você fez isso, falou que era aí, do que vai você decidir? Ah, teve um lance que veio cobrar sim, inclusive foi o Felipe Melo também, já foi essa, essa foi a segunda. Ah, o irmão do Felipe Melo, é, cobrou a gente. O irmão do Felipe Melo. Foi um... É aquele caso do áudio, lembra? Saiu da briga do Cuca. Eu sei que eu tô num sábado em casa com a minha mulher, daqui a pouco o celular vai fazendo assim, saindo fumaça, caramba, a hora que eu olho o irmão do Felipe Melo. É tudo mentira isso aí, não sei o quê, não sei o quê, e... A gente tinha divulgado a notícia, mas assim, meio que em primeira mão, e aí eu falei, puta, tomara que seja verdade isso aí, tomara que seja verdade, aí ele acabou confirmando o que tinha acontecido, né? Ah, na madruga o irmão ligou, pra frente a outra mentira. E foi assim, o áudio vaza tipo umas 11 da noite, lembra disso? Aí eu convidei, eu falei, mano, vem no programa e dá a sua versão, cara. Eu falei, isso aí foi uma notícia, chegou, a gente passou. E publicou. E aí a sorte que o próprio Felipe Melo depois acaba confirmando o que era verdade, aí eu fiz ufa, porque quase... Porque vocês lembram, né, o áudio foi tipo... Ai, seus filha da mãe, estão implantando crise e tal, não sei o quê. A sorte foi que ele mesmo acabou liberando, mas o irmão dele ficou puto. É, porque o áudio vaza tipo umas 11 da noite, a ESPN tá no ar na hora que, acho que era o debate bola lá, sei lá, com o programa, e aí alguém, algum produtor pegou e já colocou, né? E aí a gente tava assistindo e falou, puta, aí eu, eu não lembro se foi eu, o Claudio Hit mandou, o Nery já mandou no Twitter e o irmão do Melo segue a gente, ouve, já mandou mensagem também. Acho que seguiu, né? Aí começou essa treta, é. Mas aí a sorte é que depois o Felipe Melo no outro dia já falou, não, foi eu mesmo vazei. E a relação com o clube hoje, de vocês, institucionalmente, assim, é de boa? Não, normal, normal. O pessoal da assessoria é super gente boa lá. É, recebe a gente até, só que o Palmeiras é uma política do clube, acho que com todo mundo, né? Fechou, né? Fechou muito, cara. A gente não tem muito mais acesso a jogador, treino. Você consegue chamar um jogador atual? Não tem, né? Difícil. É que o formato também, o nosso formato também não ajuda, né? Porque é muito tempo de entrevista. Eu sei que eles ouvem, eu tava falando pra você que isso aí bate até em jogador. Cara, a gente pode te ajudar. A gente pode ajudar o clube pra caramba. Um cara vindo aqui, cara, você não sabe o quanto, né? A gente já tentou fazer algumas coisas, por exemplo, com a base. O cara não vai vir aqui pra gente querer prejudicar. Vai brigar com o cara aqui, ó, você não joga a bomba. Pô, para, meu. A gente já aqui, já fez alguns projetos até com o Palmeiras, tentou, né? Fazer projeto com o Palmeiras, por exemplo, com os moleques da base. Pra eles ir se ambientando com a imprensa e tal. Falar com a gente e tal. Isso é legal. Só que, cara, eles não acham interessante. Eu, se eu estivesse do lado deles, já tendo trabalhado aqui, eles não têm noção do quanto isso ajuda. E não é só falar bem que ajuda, mano. Às vezes é mostrar mesmo que tem alguma coisa errada, ponderado, não xingando. É igual a gente tava falando aqui. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, amante, palha, seguros, porco. Tchau. 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 Tchau.